e nem sempre a tecnologia aeroespacial ela é usada para realmente explorar o espaço para gente avançar cientificamente no caso agora a gente teve um teste de míssil míssil balístico da Coreia do Norte que ele é capaz nesse míssel ele é capaz de atingir um território dos Estados Unidos lá no Oceano Pacífico tá foi com foguete Hwasong 12 e inclusive tirou fotos do espaço né eu já vou mostrar para vocês as fotos falar um pouquinho aí sobre esse teste e o porquê que gerou aí uma certa tensão aí entre alguns governos tá antes de mais nada não esquece deixa o like aqui embaixo já se inscreve no canal e ativa o Sininho para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo e como que foi esse teste né o ditador da Coreia do Norte o Kim Jong-un ele inclusive aqui está um uma fotinho para vocês lembrarem dele quem não tava lembrando dele apesar que é meio que impossível não lembrar dele né o Kim Jong-un ele fez esse teste aí de míssil balístico com foguete Hwasong 12 tá que a gente tem uma imagem oficial que foi liberado eu vou até sair da frente para não atrapalhar aqui a imagem uma das imagens né desse teste que aconteceu ontem né dia 30 de janeiro de 2022 nesse domingo né foi confirmado pela agência central de notícias da Coreia do Norte AKC na inclusive lá no Twitter vocês encontram aí as informações né do tweets oficiais da KC na tá inclusive tirou foto do espaço como eu vou mostrar para vocês agora aqui primeiro aqui esse essa imagem é a imagem oficial do teste deixa aumentar um pouquinho aqui que acho que fica melhor para a gente conseguir ver isso aqui ó não diminui um pouquinho pronto aqui tá a imagem oficial liberada né desse teste aqui a gente consegue ver uma imagem uma imagem muito legal que ficou inclusive uma especulação muita gente falando a isso aí é CGI isso aí não é CGI né é criado em computador só que não depois eles falaram que na verdade isso aí foi uma imagem feita com um drone né Inclusive acho que até o Elon Musk já fez uma imagem assim então eles colocaram um drone ali no lugar realmente perigoso que você pode perder o drone mas eles colocaram para conseguir mostrar ali o poderio bélico deles mesmo tá vou sair da frente mais uma vez então aqui a gente tem essa essa imagem incrível inclusive de drone né mostrando aí a subida do foguete o ação 12 e aqui já fotos do espaço né mostrando aqui a gente consegue ver a Coreia do Norte a gente pode até comparar deixa eu ver aqui aqui ó a gente consegue comparar aqui no mapa o que a gente consegue ver ó aqui a gente tem uma parte maior que se a funil aqui né aqui também ó dá essa funiladinha aqui a gente consegue perceber que é bem a Coreia do Norte mesmo aonde a funil aqui né pelo mapa imagem de satélite então aqui a gente consegue ver claramente a Coreia do Norte vamos para essa outra imagem aqui que também mostra o espaço aqui também a gente consegue ver ó essa parte aqui ó todinha ó da Coreia do Norte né essa parte que a funil aqui do lado do mapa e aqui mais para baixo seria Coreia do Sul né dá para ver um pedacinho também né da Coreia do Sul que depois que a funil aí aqui já é a Coreia do Sul então aqui a gente consegue perceber o inicio Zinho da Coreia do Sul mas com algumas nuvens ali a gente não consegue perceber assim tão perfeitamente mas dá para ver ali a região de onde o teste foi feito inclusive eles não falaram de onde foi feito o teste eles só confirmaram que esse teste realmente aconteceu lá na Coreia do Norte deixou aquela atenção porque tem poder né para atingir ali um território chamado Guam né é uma ilhazinha que fica lá no Pacífico no Oceano Pacífico que é território dos Estados Unidos inclusive uma base militar muito importante dos Estados Unidos que fica aqui ó que tem a Coreia do Norte aqui a Coreia do Sul aqui tá o aqui no Japão né iguan está aqui ó onde tá mostrando aqui no mapa tá então esse início ele tem poder de chegar nessa região inclusive tem o poder de chegar em toda essa região aqui vermelho muito além de iguan inclusive para a gente já chega até na Austrália né inclusive Nova Zelândia Austrália e tudo mais então tem um poder bem forte mesmo né e conseguiu mostrar inclusive a terra do espaço né as imagens são incríveis né o teste ele teve uma duração aí de aproximadamente 30 minutos né meia hora aí de duração e voou de acordo com os especialistas da Coreia do Sul e do Japão né porque eles não divulgaram muito como é de prática na da Coreia do Norte não divulgar nada mas de acordo com os especialistas sul-coreanos e japoneses teve a duração de 30 minutos voou aproximadamente aí 800 quilômetros né de distância e desde o ponto ali de partida e chegou numa altitude de 2000 quilômetros isso realmente é assustador né porque se a gente for pegar aqui ó a escala que a escala não as camadas aqui da nossa atmosfera a gente consegue perceber que realmente chegou no espaço na linha de carmã que a linha que define o que é espaço que não é né o que faz parte da nossa atmosfera e o que já não faz mais parte da nossa atmosfera ela delimita uma altitude aí de 100 quilômetros né esse teste ele chegou numa altitude de 2000 quilômetros tá e isso porque esse esse míssel ele tem um alcance de 4,5 mil quilômetros né a partir do ponto onde ele é lançado então ele chega em regiões aqui bem distantes mesmo né mas Richard porque desse teste né E por que causou essa atenção toda né a Coreia do Norte como vocês sabem ela é liderada né pelo ditador Kim Jong-un e esse teste de acordo com especialistas foi para mostrar ali meio que para dar esse sinal de força política e bélica da Coreia do Norte né não só de forma regional mas também a nível global né para mostrar aí para vários países inclusive para os Estados Unidos o poder bélico que eles têm e também para acalmar os ânimos do da própria população né porque existe aí rumores de uma crise alimentar nacional na Coreia do Norte né a gente não tem muitas informações da Coreia do Norte porque não sai informação de lá mas de acordo com especialistas eles estão enfrentando uma crise alimentar muito grande então esse esse teste né de de míssil foi meio que para levantar um pouco o ânimo dos norte-coreanos tá e também para reagir a sanções né que foram implementados pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas né porque o Kim Jong-un e a Coreia do Norte fica isolada né sofre sanções para é uma forma né das Nações Unidas tentar fazer com que eles mudem ou no mínimo melhorem o regime totalitário que tem lá na Coreia do Norte tá e também eles fizeram com o timing ótimo né de acordo com especialistas né isso porque tá poucos dias das Olimpíadas né do início das Olimpíadas de inverno que vai acontecer lá na China e também um pouquinho antes né que vai acontecer em março as eleições presidenciais na Coreia do Sul é meio que uma forma de tentar também influenciar tentar mostrar esse poderio bélico e essa engenharia aeroespacial aí né essa esse essa tecnologia avançada que a Coreia do Norte tem tá bom então vamos ficar ligados aí nesse já o sétimo teste sétimo teste desse tipo que é feito pela Coreia do Norte só agora em dois mil e dois esse foi o maior desde 2017 né os Estados Unidos já condenou esse teste inclusive a Coreia do do Sul também eles com certeza vão ficar de olho o clima não tá muito legal tá um tanto tenso bastante tenso aí no quando a gente fala sobre esse teste da Coreia do Norte tá bom e se vocês gostaram do vídeo não esquece de deixar o like aqui embaixo de se inscrever no canal e de ativar o Sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo segue a gente nas redes sociais Twitter Facebook Instagram todos os links eu deixava aqui embaixo não deixo mais para a gente não perder o alcance do YouTube mas vocês encontram aí nas redes sociais galeria do meteorito só buscar por galeria do meteorito em todas as redes sociais das principais Instagram Facebook Twitter inclusive Tik Tok tá certo bom então é isso vejo vocês no próximo vídeo uma ótima semana de olho nos testes balísticos dos testes de foguete da Coreia do Norte e até a próxima fui tchau tchau E aí E aí a